Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha prática para o seu final de ano. Hoje é ano novo, é a última receitinha do ano para começar bem 2019. Hoje nós vamos fazer uma batida ou um drink cremoso de morango com a base de champanhe ou qualquer espumante que você tiver na sua casa, que é uma delícia e é super fácil de fazer. Para essa receitinha nós vamos precisar de uma caixa de morangos lavados, eu higienizei bem e reservei, uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma forminha inteira de gelo, aquelas forminhas que você tem na sua geladeira, você vai utilizar uma inteira, tá bom? Aqui eu tenho 600 ml de champanhe ou espumante que você tiver na sua casa. Olha que ingredientes fáceis, hein? Ah, vocês me pediram demais também para eu mostrar a forminha de gelo. Eu utilizo essa forminha de gelo aqui inteira para fazer as receitas de drinks aqui no canal. Geralmente essas forminhas você compra em casa de 1,99 ou ela já vem na sua geladeira mesmo quando você compra, tá bom? Aí o gelo fica desse tamanho, ó. Dúvida tirada. Então agora eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa bebida deliciosa, que vai ser o maior sucesso aí na sua ceia de ano novo e já já eu volto. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar os morangos. Vou tirar um aqui para decoração. Reserve uns morangos da caixa para decoração, uns três ou quatro, tá bom? Vamos colocar o gelo. E vamos colocar o nosso espumante ou champanhe. Olha o barulhinho que faz. Maravilhoso, né? Só por esse barulhinho da espuminha já valeu a pena. Agora nós vamos bater por um minuto ou até que fique cremoso. Vamos lá? Olha só, já bati por um minuto. Olha só, me rendeu o copo do liquidificador cheio. Aqui eu tenho taças menores e também tenho os copos maiores, se você quiser utilizar para decoração. Então eu vou começar a colocar nas taças. Olha só, a nossa receitinha especial de fim de ano finalizada, que é o nosso drink ou batida de champanhe ou espumante. É uma delícia, fica super suave o sabor. A validade dessa bebida é de quatro a cinco horas. Você pode servir com gelo ou sem gelo, porque realmente fica muito saborosa. Essa foi a última receitinha do ano. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo ano novo, cheio de saúde, paz, amor. O meu muito obrigado por vocês que me acompanharam esse ano todinho de 2018 aqui no canal. Que venha 2019 com muita saúde e paz para todos nós. Feliz ano novo para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima receita.